12 horas e 24 minutos. Bora falar do Avancar? O Avancar é o seu cartão de adiantamento salarial e ele vai te surpreender com mais uma novidade. Você que usa o Avancar no dia a dia já sabe das inúmeras vantagens que ele pode te proporcionar. Agora ele também vai poder curtir, você também vai poder curtir os shows de todos os seus ídolos sem ficar fora de nenhum, hein gente? O Avancar fechou uma parceria com a Fábrica de Eventos para levar felicidade para você. Compre com o seu Avancar à vista ou parcelado e até 4 vezes sem juros nos estandes da Fábrica de Eventos. Avisa os amigos. Tem VT hoje, diretor? Não? Então vamos lá, você que está aí do outro lado, olha só que show de bola que é o Avancar agora com essa parceria com a Fábrica de Eventos. Ei, você adora um showsaço, né? E nem importa se é axé, forró, pagode o sertanejo, pois você não vai acreditar na novidade que o Avancar tem para você. Agora você pode comprar o ingresso do show do seu ídolo com o Avancar aqui na Fábrica de Eventos. E o melhor, pode parcelar em 4 vezes sem juros. O Avancar é um cartão de antecipação salarial. Com ele, 20% do seu salário são renovados todos os meses e você não paga juros. O que é que você está esperando? Desbloqueia logo o seu cartão. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. E o Avancar é para funcionário público e você que é colaborador de empresa privada. E você que quer fazer, você que é empresário e quer fazer parte dessa rede credenciada, também pode ligar para 0800-046-4620. Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. E por falar em ganhar, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem, 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 vem comigo, vem comigo que eu já estou aqui com ele. Está com medo? Cheia, tal qual. Não, só estou engolindo o cuspe. Vamos lá, que eu já estou com um cabelo na minha mãe. Bora ligar agora para o povo? Vamos lá. Posso ligar, diretor? Me dá ok? Diz que sim. Atenção, você que está aí do outro lado. Ligou para participar. Presta atenção que eu vou ligar para você agora. E na hora que você atender, você não vai dizer alô. Você vai dizer... Doce torta! Não se faz de dor, não se faz de leza com a boca, senão eu vou arrepender isso aqui. Atenção. Bora lá. Estou ligando, hein? Ai, mana, atende o telefone. Bluca, Ricardinho, está chamando? Hum... Ai... E aí? Diz alô, vai, diz alô. Alô? Alô? Doce torta. Ah, o que a gente falou para a Java? Não diga alô, diga doce torta. Valeu ou não valeu? Cadê o diretor? Valeu ou não? Não valeu. Não valeu. Vou ligar de novo. Não diz alô. Fala doce torta, acabou. O negócio é alô e doce torta, não cola. Vamos lá. Por favor, já pergunta o celular aí, mana. Já pega o seu celular, vê se está ligando. Se tocar, você atende, não fala alô, fala doce torta. Bluca, Ricardinho. Alô? Tá ligado. Ah, o que a gente está esperta, né, filha? É fácil. Ei, mana, onde é que tu és, hein? Ei, Caboca. Bom, fala da onde, mana? É aqui, do Aleixo. Do Aleixo, seu nome? É a Luana. Luana, depois passa aqui para pegar teu prêmio, tá, filha? Vai tomar um café, vai merendar hoje, olha. Fala com a produção. Isso, fala com a produção, tá, filha? Vai merendar hoje, olha, filha. Vai merendar, né? Vai merendar aqui só. Acabou que hoje vai ficar alvado antes de tanto comer. Se eu fosse, tu inventava até o aniversário, só para poder cantar aqui com o negócio do bolo da doce torta, viu? Vamos lá ali, Gustavo, vem. Vamos dançar, Chis? Vamos lá dançar. Vamos lá falar de novo da agenda. Os meninos estão aqui, deixa eu ficar aqui no meio, no meio. Como é que está o show? Hoje vai ter gravado CD, a partir de que horas? Hoje, gravação do nosso DVD, todo mundo convidado. A partir das 22 horas, já tem banda no palco. Já tem banda no palco? Inclusive você, vamos reservar um camarote lá para você. Vai ter, vai ter um camarote? Vipi! Depois vamos entrar em contato com camarote Vipi. Eu nunca fui para nenhum camarote Vipi. Camarote, tudo legal. Já foi, Gugu? Eu já, é assim. Alguma vez, sou o Marroquês, por mim, eu iria hoje de novo. Se libera, eu vou, tá? Eu estou aqui, com licença. Eu estou aqui, com licença. Eu estou aqui, com licença. Eu estou aqui, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. É uma casa muito bonita. Vou ganhar camarote. É bonita demais, camarote era vipi. Olha, camarote já está o qual. Os gêmeos vão para lá com nós também. Delícia. Me presta rapidinho aqui o microfone, deixa eu só perguntar, posso perguntar só mais uma coisinha aqui, diretor? O que é que a gente encontra lá no canal de vocês? É muita diversão, emoção, curiosidade que pessoas de casa também não sabem, né? Muitas coisas boas. Vocês parecem irmãos. Bem interessante. Aquela beleza, né? Gêmeos, tá? Vamos lá, vocês que estão do outro lado, diz aí. Antes disso, eu queria mandar um alô, rapaz, que eu postei no Facebook agora, eu postei aí todo mundo, mandando mensagem. Eu não vou poder falar, não me diz ninguém, que meu celular travou aqui, está travado. Está com a memória cheia. Tanta mensagem, tanta mensagem, pessoal, curtindo, comentando, nada. Eu postei que a gente está no programa agora, todo mundo pedindo alô. Galera do meu Facebook, Eric Silva Salvador, não vai dar para dar alô para todo mundo, mas um beijo para vocês. Pode, por favor, fica à vontade. Agora rapidinho, sábado, vocês vão estar onde? Sábado lá no Via Sul Hall, na Tefé com a Portugal, no Japinho. Valeu, DJ. E no domingo? Domingo na feijoada dos irmãos Genoves. Onde é que vai ser a feijoada dos meninos? O microfone dele está desligado. Vamos ver aqui, não, está ligado esse, esse que está desligado? A feijoada vai ser... Agora está ligado? Agora. Para quem não sabe a feijoada, a feijoada vai ser na Nova Cidade, no Clube Meu Xodó, é isso, próximo ao DB, todo mundo convidado, próximo ao Shopping Via Norte. Deixa eu mandar o ar de novo aqui, que não saiu, né? Alôzão para o meu fã-clube, meninas, beijo, amo vocês, está fã-clube do Riquinho. E adicione lá no Facebook, Riquinho Henrique, e no Instagram, Riquinho Oficial. Show de bola. Olha só, gente, o pessoal que está mandando as fotos, está lá lá da Kids, o diretor está recebendo no WhatsApp, vai escolher as cinco pessoas e vai entrar em contato. Então você tem que mandar a foto com o nome, bairro, e não esquece de mandar a foto com os dois atores lá do SBT, viu? E dá contato para o show. Vocês. Você pode ligar 9229-5751, 9229-5751, Pode entrar pelo Face também, Eric Silva Salvador, Sandrinho, qual é o teu número, Riquinho? 9279-8159, 99279-8159. E o Sandro Magalhães, que todo mundo conhece no forró, só por aí. Agora, peraí, tem um telefone, quem é aqui da banda que ficou de vir e não veio de vocês aí? Foi a Luana, que não teve como ela vir hoje, que ela está se preparando para o DVD, e sabe como é aquele negócio todo. A gente é uma Sandra, dá um jeito aqui, a Sandra Parcada é milagre. A Priscila Gama, que chama a Sandra de Zaqueu. O Sandra faz um milagre em mim, é mais ou menos assim. Vocês têm contato para shows? Tem, 92. Para contatos comerciais e tal? 92-75-90-02, que é só entrar em contato aí que a gente vai estar recebendo aí com o maior prazer aí. É um carinho. Um carinho. Vocês já brigaram alguma vez, vocês dois? Ah, a gente briga, a gente brinca, a gente briga, né? Eu acho que todos vão brigar. Mas aqui a gente briga e depois a gente resolve. Só não machuca o rosto, né? Porque aí é trabalho, trabalho, tá? Quando vocês brigarem. Vamos lá, então. Vamos seguir. Um beijo aqui para minha prima Karina. Essa diaba que está em casa e a família Barros. Um beijo, demônia. Hoje, Deporio Manaus, gravação do nosso DVD, todo mundo vai. Tchau, gente. Até segunda. Vamos ficar aqui. Fica todo mundo aqui para poder fazer a música e o forró babado aqui. Vem cá, vocês dois. Vem cá. Bora. Vem cá. Todo mundo diz, todo mundo fala muito e vira de solteiro. Eu sempre vou embora. Eu não tô nem aí, ninguém paga minha conta. Se eu curto muito, se eu não é da tua conta. Tá cheio de mulher, rodada de onde vai. Eu sei que vou zegar, então chega pra cá e bota a mão aí. Só quem tá solteiro, só quem tá puto e vai fazer desmantelos. Eu tô solteiro, só quem tá puto e vai fazer desmantelos. Eu tô solteiro, eu tô pra cima. Eu tô solteiro, só quem tá solteiro. Só quem tá puto e vai fazer desmantelos. Levante. Oh, oh, oh. Bora. Eu tô solteiro. Eu tô na varra Avisa pra mamãe que cê muda Eu tô em casa Solteiro Ainda que avisa pra mamãe que cê muda Eu tô solteiro Eu tô na varra Avisa pra mamãe que cê muda Eu tô em casa Eu tô solteiro Eu tô na varra Avisa pra mamãe que cê muda Eu tô em casa Composição da parceira Jorge Silva Obrigado pelo presente Seu certo porra no lado Ela bebeu demais Ela tá sem limite Misturou óculos e capirinha E terminou com o uísque Ela bebeu demais Ela tá sem limite